O procedimento na prática consiste em simular a votação real. As escolhas feitas na urna eletrônica são confrontadas com o que foi escrito em uma cédula de papel. O eletricista recorreu à Justiça do Trabalho depois de perder 70% da capacidade para atividade devido a uma descarga elétrica. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás criou o núcleo de atermação, que é responsável por protocolar um processo proposto pelo cidadão sem a necessidade de um advogado. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar ao deputado afastado Paulo Maluf. Ele estava internado desde a madrugada de hoje com problemas de saúde. Quem tem os detalhes dessa decisão é o repórter Carla Lucena. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Na decisão, o ministro Dias Toffoli considerou que a defesa apresentou todos os documentos necessários para comprovar que Paulo Maluf, de 86 anos, passa por graves problemas de saúde na prisão. O ministro disse ainda que as notícias veiculadas da internação de emergência, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, reforçam a necessidade de prisão domiciliar. Ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão aqui pelo Supremo Tribunal Federal, pelo crime de lavagem de dinheiro, e ele cumpria prisão no complexo da Papuda, aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio. A Justiça brasileira dá velocidade à punição para crimes de morte. Entre 2016 e 2017, o aumento no número de julgamentos no mês do júri foi de 4%. Mas ainda há muitas famílias esperando reparação para a perda de parentes vítimas de homicídio. Parece que a vida nunca mais vai ter mesmo brilho. Nunca mais você vai ser integralmente totalmente feliz. Vai ter sempre aquela dor, aquela perda causada por uma violência estúpida. Foi tão cruel, tão sem propósito. Não teve nada que justificasse. O choro e a voz embargada são de uma saudade sem fim. Há oito meses, Karen perdeu o sobrinho para a violência. Iago Linhares Sique, de 23 anos, foi assassinado na saída de uma festa no centro de Brasília. Estas imagens do circuito de segurança mostram o momento do crime. O assassino, confesso, Lucas Albo, aguarda a saída do rapaz. Chega a cumprimentar conhecidos na porta. Quando o jovem aparece, Lucas tenta agredi-lo. Em seguida, dispara no meio da multidão. O atirador foge na sequência. Deste ângulo, é possível ver o desespero de quem tenta ajudar Iago caído no chão. Três disparos foram feitos contra o DJ. Um deles atingiu a cabeça. O desentendimento teria começado horas antes dentro da festa. Segundo testemunhas, Lucas agrediu a então namorada, que era amiga de Iago. Iago tentou apartar a briga. Lucas foi para casa. Do celular, mandou mensagens com ameaças de morte à garota e à Iago. Voltou ao local da festa e atirou a queima-roupa, sem qualquer chance de defesa para a vítima. O Tribunal de Justiça acatou o pedido do Ministério Público e Lucas se tornou réu. Está preso e aguarda data para ir à júri popular por homicídio triplamente qualificado. É o prolongar de uma dor. Se o processo fosse mais rápido, a gente podia, de repente, seguir em frente. A justiça tem tentado acelerar julgamentos deste tipo. Só no mês nacional do júri, em novembro do ano passado, conseguiu julgar 4.112 casos de crimes dolosos contra a vida. Neste esforço concentrado, mais de 2 mil réus foram condenados. Cerca de 1.300 foram absolvidos. E 200 foram desclassificados e acabaram encaminhados para as varas competentes. O aumento em relação à primeira edição, em 2016, foi de 4%. Até o último dia de 2017, mais de 285 mil ações penais de competência do Tribunal do Júri estavam em tramitação. O caso do Iago é um deles. A família quer justiça e espera que o caso vá a julgamento em breve. Eu queria mesmo que ele voltasse, se não é possível. Então, pelo menos que acabe de uma vez esse processo todo. A polícia cumpriu hoje mandados na Justiça da Operação Magister contra fraudes no concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Seis professores da rede pública de ensino, nomeados no último concurso, foram alvos de mandados de prisão. Ao todo foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. A Magister é a terceira fase da Operação Panopis, que investiga a máfia dos concursos públicos e os grupos criminosos que se dedicam a essas fraudes. Em outra operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, com o objetivo de combater crimes de fronteira. As ordens judiciais foram cumpridas numa propriedade rural, onde foi apreendida uma máquina escavadeira hidráulica de fabricação coreana, sem a documentação legal correspondente, avaliada em 85 mil. Outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos numa empresa. No local foram apreendidos 354 pneus de origem estrangeira, sem a documentação, avaliados em aproximadamente 100 mil reais. Na casa do dono da empresa foram encontradas três armas e munições. Urnas selecionadas por amostragem serão auditadas no dia da votação. O procedimento de conferência do sistema eletrônico vai ser realizado em todas as unidades da federação. Em toda eleição é assim. No dia da votação, urnas aleatórias são retiradas de zonas eleitorais sorteadas e passam por uma espécie de votação paralela. Este ano, a auditoria das urnas eletrônicas vai acontecer nos dias 7 e 28 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. O evento é aberto ao público, com supervisão de partidos políticos e autoridades, e é realizado pelos tribunais regionais eleitorais em todas as unidades da federação. É uma forma bastante simples, didática, convincente, em que qualquer cidadão pode participar, de mostrar a integridade da urna eletrônica. Nós realizamos esse procedimento desde 2004. Até hoje não houve nenhuma não conformidade ou nenhuma discrepância daquilo que foi digitado com o resultado que foi apresentado. O procedimento na prática consiste em simular a votação real. As escolhas feitas na urna eletrônica são confrontadas com o que foi escrito em uma cédula de papel e num terminal de apuração independente. Tudo é feito em um ambiente filmado e fiscalizado. A auditoria é prevista em lei. Segundo o texto, o evento deve ser realizado em local público e com expressiva circulação de pessoas. Cabe aos TRS escolher e informar quais serão esses locais em edital e na internet, até 20 dias antes das eleições. São sorteadas três urnas nas unidades da federação com até 15 mil sessões eleitorais. Quatro nas que possuam até 30 mil sessões. E cinco nas demais unidades da federação. Pelo menos uma urna de cada unidade da federação deverá ser da capital. Não poderá ser sorteada mais de uma urna por zona eleitoral. É simples. Basta verificar aquilo que foi digitado no teclado da urna se correspondeu àquilo que saiu no boletim. Não há necessidade de ter nenhum conhecimento de tecnologia. Não se precisa saber de criptografia, de algoritmos, matemáticos, nada disso. Basta verificar se aquilo que foi digitado no teclado saiu representado no boletim de urna, que é o resultado de votação. Shopping de Salvador deve destinar espaço para filhos de comerciárias em período de amamentação. Essa trabalhadora viveu um problema que muitas outras sofrem quando tem filhos em fase de amamentação. Onde deixá-los enquanto trabalham nas lojas dos shoppings, já que alguns não dispõem de espaço adequado. Eu tinha que sempre sair correndo uma hora mais cedo para amamentar minha filha. Minha filha não tomava outro tipo de leite sem ser o materno porque ela não aceitava. Então eu sempre tinha que sair uma hora mais cedo pela lei que eu tinha. E eu sempre saí correndo porque os selhos incham de leite, ficam derramando, vazando e fora que ela fica com fome em casa. Se tivesse esse espaço no shopping para todas as mães comerciárias que existem, claro que seria super ótimo, maravilhoso. E uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho trata exatamente desse assunto. O shopping Salvador Norte, aqui na capital baiana, foi condenado a dispor de um espaço destinado à guarda dos filhos de trabalhadoras que estão em período de amamentação. A decisão mantém o entendimento da quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. De acordo com a lei, aqueles locais que tenham mais de 30 trabalhadoras com idade superior a 16 anos, devem ter um local, um berçário com a cozinha dietética e um local para amamentação e sanitário para que essas empregadas possam guardar os seus filhos, fazer a guarda dos seus filhos durante o período de amamentação. O principal direito é o direito a dois intervalos de 30 minutos até que o seu filho complete seis meses. A ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho baiano, faz parte de um projeto nacional que tem como objetivo criar esses espaços nos shoppings de todo o país. O que o Ministério Público defendeu é que o shopping, como participa da atividade do lojista, na verdade os lojistas e os shoppings formam um estabelecimento sui generis, que se chama sobreestabelecimento, essa tese, então ele teria a responsabilidade de prover esse espaço. Caso descumpra a decisão, o shopping fica sujeito ao pagamento de multa diária de dois mil reais. Se tivesse esse espaço no shopping, eu acredito que estaria até hoje trabalhando. Por meio de nota, o shopping disse que não vai se pronunciar sobre o assunto porque o tema está sendo discutido na Justiça. A presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebeu na manhã de hoje o troféu Personalidade do ano 2017 do Congresso Nacional de Liderança Feminina. A entrega foi feita pelo presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, Teundes Marinho. Esta homenagem é feita para personalidades que lutam pelo empoderamento feminino. O CONALIF é um congresso organizado por profissionais de recursos humanos do Brasil que procuram engajar a luta pela participação da mulher nas organizações. E ainda nesta edição, a indenização por acidente de trabalho pode ser reduzida por decisão da Justiça. O eletricista recorreu à Justiça do Trabalho depois de perder 70% da capacidade para atividade devido a uma descarga elétrica. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, aplicou o rito abreviado de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona um dispositivo da mini-reforma eleitoral. Nós vamos voltar a falar com a repórter Carla Lucena, que tem as informações sobre essa decisão. Carla, isso significa que o pedido vai ser discutido direto no plenário do Supremo, é isso? É isso mesmo, Ilha. O ministro Luiz Fux adotou o chamado rito abreviado que está previsto em lei e permite que o relator envie diretamente para julgamento do mérito pelo plenário sem passar pela análise prévia da liminar. E o mérito desta ação é o seguinte, o Partido Ecológico Nacional questiona a cláusula de barreira que está prevista na mini-reforma eleitoral de 2015 e estipulou um limite mínimo de votação individual de 10% do coeficiente eleitoral. Isso quer dizer que se o partido ou a coligação tem aí um candidato de expressão mediana e mesmo que alcance a mais do estabelecido pelo coeficiente eleitoral, não terá direito a nenhuma vaga. Para o partido, isso é inconstitucional. O ministro Luiz Fux pediu ainda informações sobre isso à Presidência da República e também ao Congresso Nacional. Eles têm um prazo de 10 dias para responder o ministro. Depois disso, a ação será enviada para a manifestação da Advocacia-Geral da União e também da Procuradoria-Geral da República. Voltamos ao estúdio. Um eletricista, vítima de acidente de trabalho, teve indenização reduzida pela oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho. O eletricista recorreu à Justiça do Trabalho depois de perder 70% da capacidade para atividade devido a uma descarga elétrica. O Tribunal Regional do Trabalho, da oitava região, que abrange Pará e Amapá, havia concedido indenizações por danos morais, estéticos e materiais, que somavam aproximadamente R$ 1,4 milhão. A oitava turma do TST, no entanto, por maioria, reduziu o valor total a ser pago para pouco mais de R$ 616 mil. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, fundamentou o voto em jurisprudência reiterada do TST e determinou a aplicação do redutor de 30% sobre o valor da condenação relativa a danos materiais e será paga em parcela única. A rotina de milhões de pessoas todo dia é sair de casa e ir para o trabalho. Mas o que deveria ser um ambiente tranquilo, às vezes, se torna constrangedor e traumático por um motivo, o assédio sexual. Pois é, William, o Jornal da Justiça exibe agora uma matéria especial sobre esse tema. Você vai ver quais são os meios de provar o assédio sexual e como a Justiça do Trabalho pode responsabilizar a empresa pela prática deste crime. Eu sabia que ele não ia parar porque toda vez que eu já falei, para, chega, eu não gosto disso e mesmo assim ele dava de ombros e fingia que nada estava acontecendo. Essa mulher, que não quis se identificar, foi vítima de assédio sexual quando era estagiária em um órgão público de Brasília. Aí, então, teve um dia na minha sala, né, que eu estava sozinha nessa sala, sentada na minha cadeira. E aí ele chega, boa tarde. Eu, boa tarde, tudo bom e tal. Mas aí ele passa os lábios na minha nuca. Ele me abraça e passa os lábios na minha nuca. Aí eu fiquei em choque e aí eu falei, cara, que nojo. A agressão fez com que ela não conseguisse mais trabalhar como antes. Ficava com medo e não sabia o que fazer. Eu tinha uma noção, mas eu estava com dúvidas. Se aquilo que eu passei era um tipo de violência ou se eu estava louca. Aí eu fui falar com a minha mãe, né, porque ela me viu triste. E ela foi perguntar e eu falei para ela tudo o que estava passando ali. E ela falou que isso é um crime mesmo, que é um assédio e que era para eu poder correr atrás. A agressão sofrida pela estudante é vivida por milhares de trabalhadoras em todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 52% das mulheres que estão no mercado de trabalho, já sofreram assédio sexual. A prática pode ser explícita ou sutil, com contato físico ou verbal, por meio de gestos, mensagens, e-mails, vídeos ou presentes. E uma das maneiras de caracterizar esse crime é a falta de consentimento da vítima perante a atitude do assediador. Apesar de as mulheres serem a maior parte das vítimas, o assédio também pode ocorrer contra os homens. A conduta pode ser caracterizada como assédio por chantagem, quando é oferecida uma vantagem, caso a vítima aceite a proposta sexual, ou punição, se negar. E geralmente é feita por um superior hierárquico. Há também um assédio por intimidação ou ambiental, quando há um comportamento sexual com o objetivo de hostilizar e humilhar a pessoa, para enfraquecê-la no ambiente de trabalho. Essa atitude pode ser caracterizada por meio de piadas, vídeos, fotos ou toques na vítima e não é praticada apenas por superiores. Os danos causados pelo assédio sexual são vários. Segundo este psicólogo, a conduta pode levar a vítima a ter problemas de autoestima, de confiança e pode gerar até mesmo transtornos mentais, como a ansiedade. Ao chegar nesse trabalho, a pessoa estaria prevendo a chegada e o assediador já ali. Que tipo de pressões eu vou estar sendo colocado ali naquele meio? No Brasil, a prática se tornou crime desde 2001. Todo indivíduo que tentar obter vantagem ou favorecimento sexual, usando a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pratica assédio sexual. A pena para o crime é de detenção de um a dois anos. No ambiente de trabalho, o assédio sexual pode ser praticado com ou sem hierarquia, ou até mesmo por terceiros, como clientes do estabelecimento ou prestadores de serviço. E neste caso, quem julga o tema também é a Justiça do Trabalho. Danos morais, além dos danos advindos da própria rescisão do contrato de trabalho, mas especificamente o que a Justiça do Trabalho examina é o efeito que produz em relação à extinção do contrato. Os meios de provar o assédio são vários. Bilhetes, vídeos, mensagens e testemunhas são aceitos como prova. Além disso, gravações feitas pela vítima também auxiliam na comprovação da prática. Todos os meios de prova são admitidos, justamente porque o direito reconhece que a prova é difícil. Dificilmente um assediador deixa atestado do que está fazendo. E nesse caso, em especial, o depoimento da vítima é visto com outros olhos. A Justiça do Trabalho já julgou vários casos que tratam do assunto. Seja em primeira e segunda instâncias ou no Tribunal Superior do Trabalho, se for comprovado o assédio sexual, a empresa pode ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, caso não tome nenhuma providência ao ser comunicada do assédio. Ainda que a responsabilidade criminal seja pessoal, a responsabilidade civil pelos danos causados é da empresa. Grande parte das vítimas não expõe o caso por medo, vergonha ou até mesmo por sentir culpa. Por isso, para ajudar na denúncia, vários locais, como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, garantem o sigilo da vítima de assédio, caso ela solicite. O MPT recebe denúncias pela internet, telefone ou pessoalmente na sede da Procuradoria Regional do Estado ou do Município. No ano passado, o órgão recebeu 340 denúncias de assédio sexual em todo o Brasil. E foi pensando em dar maior esclarecimento à sociedade que o MPT, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, lançou uma cartilha sobre o tema. Ela tem formato de perguntas e respostas e trata o assunto de forma bem didática. A cartilha está disponível no site do MPT e da OIT, além das procuradorias regionais. Qualquer pessoa, seja trabalhador, sindicato ou empresa, pode baixar o arquivo em PDF e replicar o material. Há também vídeos sobre o tema que podem ser compartilhados. Além do acesso à informação, a procuradora ainda defende que para diminuir o assédio sexual no ambiente de trabalho, é preciso que as empresas adotem políticas de diversidade e valorização do trabalho da mulher. Criar eventos para se falar, discutir abertamente assédio sexual e, claro, criar canais de comunicação para denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexual que venham a existir. Porque uma vez que há punição, isso também previne futuras práticas. Você já ouviu falar em núcleo de altermação? Saiba o que é no próximo bloco. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás criou o núcleo de altermação, que é responsável por protocolar um processo proposto pelo cidadão, sem a necessidade de um advogado. Você já ouviu falar em núcleo de altermação? Eu confesso que não só não conhecia, como até chamei a matéria de forma equivocada. Eu falei altermação e o correto é altermação. Você conhecia, Érica? Conhecia não, Ilha. E olha, mas a população de Goiás conhece e muito, viu, e se beneficia da criação do Tribunal de Justiça do Estado. Vladisnei Duarte teve dificuldade para quitar uma dívida feita no cartão de crédito. Depois da negociação, ela pagou os boletos e se livrou das contas. A dor de cabeça começou depois que ela recebeu uma carta informando que o nome dela havia sido negativado pela empresa. Eu efetuei o pagamento. Cinco dias depois, eles me ligaram falando sobre o pagamento novamente. E aí essas ligações começaram a ser frequentes. Casos como a da Vladisnei podem ser resolvidos sem nenhuma burocracia por meio de um juizado cível. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás criou o núcleo de altermação, que é responsável por protocolar um processo proposto pelo cidadão sem a necessidade de um advogado. Se ela vai através de advogado, ela vai ter assistência jurídica do advogado. O advogado vai desenvolver todo o trabalho de confecção do pedido. Se ele vem no NAJEC, ele vai conduzir a sua própria causa, sem o auxílio do advogado. Então, aí é uma opção da parte. Não há algo que seja melhor ou pior. É uma opção que ela tenha até 20 salários mínimos. E a gente sabe que vai ser resolvido da mesma forma que se a gente tivesse contratado um profissional. Qualquer pessoa física pode entrar com o pedido no núcleo de altermação. Basta trazer o CPF, IRG ou a CNH. Também é necessário apresentar o comprovante de endereço e todos os documentos relacionados à ação proposta. Já em caso de pessoa jurídica, é necessário estar na condição de microempreendedor ou empresa de pequeno porte. Diariamente, são protocoladas em média 40 ações. O serviço é parecido com o atendimento feito pelo PROCON, mas apresenta uma efetividade maior por ter valor judicial. Enquanto o PROCON é um órgão administrativo do Poder Executivo, que tem o intuito de tentar um acordo entre a parte reclamada mais a parte reclamante, o núcleo da altermação tem a capacidade de encaminhar esse processo para que um magistrado tenha o poder de obrigar a outra parte a cumprir algo que foi violado. Depois que é dado o início ao processo na sala de altermação, ele é distribuído para um dos 11 juizados cíveis de Goiânia. Parte deles funcionam dentro do Fórum Cível da Capital. A primeira coisa é a distribuição para um juizado especial. No mesmo ato, a designação de uma audiência, que se realiza em torno de 60, 90 dias, 100 dias, 120. A pessoa comparece a essa audiência, vamos imaginar, contra uma empresa. Há tentativa de composição, tentativa de acordo. Caso haja acordo, a questão se encerra. Se não houver acordo, a questão prossegue. A empresa reclamada, ela se defende. E na sequência, o processo é encaminhado para o juiz para julgamento. E agora, vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje, vai nos atualizar das últimas notícias, é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Vivi. Boa noite, William, Érica e boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu, em caráter liminar, pontos de uma lei de Rondônia, que trata de uma área de proteção ambiental. Essa área fica num trecho do Rio Madeira. O ministro entendeu que a lei invadiu a competência da União para legislar sobre jazidas, minas e recursos minerais, e que também interferiu indevidamente em matéria da administração pública estadual. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu prazo de 24 horas para que o Facebook retire publicações com informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, que foi assassinada há 15 dias. A ação foi movida pela família de Marielle. Na decisão, o juiz Jorge Jansen diz que a rede social, abre aspas, vem permitindo a propagação de crimes como calúnia contra os mortos, ódio, preconceito de raça e gênero e abusos contra alguém que já não tem como se defender. Fecha aspas. Associações de procuradores e juízes repudiaram as ameaças relatadas pelo ministro Edson Fachin, do STF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil afirmou que as ameaças buscam intimidar o ministro por causa da atuação dele como relator da Operação Lava Jato. Já a Associação Nacional dos Procuradores da República disse que é inadmissível que ameaça, coação e violência ponham em risco o Estado de direito e devem ser apuradas e punidas. A Associação dos Magistrados Brasileiros e também a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho também emitiram nota defendendo a independência da magistratura. E por hoje é só. Outras notícias e todas as notícias da TV Justiça, do Jornal da Justiça, estão no site. Anota aí, tvjustiça.jus.br. E agora voltamos ao estúdio. O Jornal da Justiça está terminando agora e a partir de amanhã eu estou em férias e o Jornal da Justiça vai ficar sob o comando do meu companheiro aqui de bancada, William Galvão. Daqui a um mês eu estou de volta. Boas férias, bom descanso. Obrigada. Para você eu não dou descanso, não. Você pode continuar mandando seus vídeos para a gente, de qualquer lugar do país. Para qualquer história interessante, gente, instituições e comunidades que fizeram algo bom e diferente, que mereça ser visto por todo mundo. O nosso WhatsApp, 91, ou perdão, 61, Prefectos de Brasília, 99260-6116. O e-mail, jornaldajustiça.jus.br. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para mim até maio. Boa noite para mim.